Olha a fumaça aqui, galera. Cara, gente, se você tiver alguma coisa, vai sobrar eu aqui. Pai amado, que que é isso, mano? E aí? Você vai até de chapéu pelo calor que é dele no carro, né? Sim. Bora. Bora, isso aí, amor. Minha namorada nem me responde. Nossa, viado. Você já andou num carro... Ô, amor, você já andou num carro do ano desse? Não. E vocês? Por que não vai de venta? É, então, é o mesmo ano. Deixa eu mostrar o carro, não quer? Tá apertado, só se aperta. Mano, o que é o porta-mala? Não, o galão e o funil. E aí, o galão e o funil, os cabagascos. A gente vai lá frente, tio. É mesmo? Olha só a gente vai lá frente do carro. Tem mais cadeira aqui. Mais cadeira, tá lá? No mercado, você vê. Tá bom, tá bom. Pô, maior espaço desse bagulho, viado, hein? É grande, mano. Ô, tem música, ô. Tá dirigindo, via o kit. Fora, ó. Olha o direito autoral, rocha aí. Salve, galera. Beleza, começando mais o vídeo no canal. Então, galera, o que vocês estão vendo, a gente vai para o meio do mato hoje aprontar, mano. A gente vai para o meu namorado, para dar um rolê de fusca, que ela nunca andou, né, amor? Uou, fusca é bom. Ela vai querer um depois desse. Vai com bem aqui depois disso. Deixa eu ver, só. Deixa eu ver, só. Deixa eu ver, só. Mano, não fusca nem anda, né? Não. Não, não, não. Não, não, não. Não. Olha, eu vou na caixa térmica já, que a gente vai passando pra cá dele, pegar umas caras, fazer um churrascão no meio do mato. Até acompanha o vídeo que vai ser da hora, já deixa bastante like. Se inscreva no meu canal dos meninos. Bora pra cima. Aí, galera, ó. Carne, cervejinha, guaraná. O cara vai duvidar, vai? Não, não. Vamos lá, rapaziada, vamos? Só rolo, só. Galera, se liga nesse diplomatão, mano. Nunca vi na vida vermelha. Aí, falei assim. Coisa linda, hein, mano? Meu de céu. Coletão, ó. Banco de couro. Top, hein? Aí, ó. Nosso poisei aqui, ó. Olha o carro, ó. Carregado. Tem espaço mais pra nada. Mulher suando aqui, igual a tampa de marmita, né, amor? Você gostou do Fusca? Não. Isso. Vou. Não, não. Não. Ah, não. Certinho, hein? Vamos ver o meu porta-mala do Fusca. O que que tem? Olha isso, quanta coisa. Meu senhor amado. Tem um de fio, ó. Você não pega fogo. Mas tá bom. Ih, o carro não quer andar mais. Você era mesmo aqui? Ah, mentira. Eu vou brincar de fogo. Eu acho. Olha a fumaça aqui, galera. Eu não explodir, não. O Guilherme. Fusca por no meio da rodovia, mano. Acho que deve ser a bobina mesmo, mano. Cadê? Cadê a bobina aqui? Vou jogar água nela. Não é isso mesmo, sem verdade? Deve ser. Não é isso que faz o Fusca parar toda vez. Todo mundo fala, velho. Tem que vir com um bagunho. Não, o Fusca tá bimbo. Dá as latas. Eu tô bimbo. Aqui, ó. Eu tava pegando desse lado. Não tava o pneu? Não é? O pneu não pegou nada? É só nós mesmo, viu? Olha, ainda não dá nem partida. Aí, galera. No meio da rodovia, ó. Vai ser mais rápido. Tá descendo? Vai. Viu o que você arrumou pra sua vida, amor? Ai, eu vou embora a fé. Chama o Uber. Aí, ferrou. Vai te chamar o incho da rodovia. Vai ajudar nós. Tem que ser nóis. Tem que ser nóis. Não é possível. Ele era bom? Ele era. Há 100 anos atrás. É, galera. O Fuscão não é só alegria, não, mano. Tá uma confusão nesse vídeo aqui, amor. Porque a gente tava numa pressa. Ele enrolou no mercado. Enrolou pra pegar o Fusca agora. Não sei. Vai dar tranco lá. Esse dano é pior, né? Não, é bom pra dar tranco, né? Mas não quer dar nem tranco, por exemplo. E aí, Arthur? O que você ia dizer, Arthur? Não sei o que eu faço. Eu sou de não andando. Eu sei o que eu faço. Bebe um vagabundo. É combustível, velho. Não tá subindo, né? É, mano. Certeza, mano. É, o melhor tem que subir. Galera, a gente tava planejando. E com uma carreira ali, né? A próxima vai ser pra praia de Fusca, mas... Existe, mano. Não dá mais coragem, não. Vai dar a bolsa nas costas já e vai pedir carona. É, né? A Né, tá vendo essa bateria aqui que não tá solta? Ela tá fazendo... Ô, galera. Se você souber o que é isso aí, vocês comentam aí que vai querendo descobrir o DSG. O vídeo sai. Pega o número da SPSP. É ali em cima, ó. É? Eu tô falando. E o Arthur vai lá. O que é essa carteira? O que é essa carteira? O que é essa? O que é essa? Mim. Abaixa lá. Bota até dá um choque. Pera, ativa as coitinhas, mano. Um monte de coisa em cima do carro. Tem que dar um tranco. Galera, mó um tranco de ré pra ver. Acabou que foi sem bunda aqui na pista. Embala mais. O que é isso? Sei lá. Se alguém babou aqui... Água? Não tem água. É, deve ter vazado água de algum lugar. Tipo... Não, o carro não tem esse. Esse carro não tem água. Mas deve ter vazado a caixa terra. Olha, embala mais. Vamos virar ele pra essa gasolina dessa. Ah, como vai virar pra ele? Não pode. Esse é o problema. Vamos virar. Vamos. Ai, gente. Marcelo, não tem que fazer mais coisas. Para, gente. Se acontecer alguma coisa, vai sobrar eu aqui. Filma aí, filma aí. Se acontecer, vai estar filmado. Mas não vai morrer. Que filmar, o quê? Eu estava preocupado em filmar. Olha, está vindo um caminhão. Ai, gente. Calma aí, calma aí. Calma aí. Você está levinho, viado. O quê? Você está de brincadeira. Você está dirigindo... Aqui dentro, o quê? O que é, ó? Não vai fazer se ele virar de ré assim de uma vez? Você é louca, né? Vinho. Filma aí, amor. É, estou filmando. Gente do céu. Olha o Fusca, gente. Não foi. É para nós ir embora. Estou cansado. Não, tem que ter a medeira. Já estou com uma fuga. Ele parou na descida. É, tinha que embalar, embalar, embalar. Para depois dar um tranco, mano. Tchau. Pega as comidas e chegou. É, e faz churrasco aqui. Em casa. Mano, a gente vai descer. É verdade. Estava esquecendo a carne, hein? Eu não sei, eu não esqueço a carne e a cerveja. Minha cerveja está aqui dentro. Vamos descer. Espera aí, vamos ver. Vamos ver o celular também, vamos favor. Isso aqui. O bagulho é ali, ó. O bagulho da pista que ajuda ali em cima. É mais fácil nem subir. A gente? É mais fácil nem subir, porque ele vai descer. É ali o bagulho da pista. É ali já que construiu esses dias. Deixa as carnes aqui. Mas compensa? Sim, eles ajudam. Vai fazer o quê? Eles pegam o guincho. Eles deixam no posto mais próximo. Vamos. Vai próximo, ó. Bate um bagulho aí. Levar, fazer o quê? Vou ficar sozinha? Mas quem vai parar aqui... Vou pegar. Ah, mas depois de eu acho que ele vai voltar aqui. Vou tirar o guincho. Tá, demorou. Supi. É, se vai descendo, vai subir. Tchau. Aí, galera, o caminhão já veio aqui, ó. Ele estava ligando. Não precisava nem chegar na base, que era ali, ó. Para socorrer a gente. Hã? Gostei olhando com o olhar dentro do espelho. É, o cara falou, vou parar aqui. Os pessoal precisam de ajuda. Galera, eu vou falar um pouco para vocês, mano. Não bota fogo no mundo, não, mano. Olha a fumaça aqui, tá, mano? Olha isso, acabando com o mundo, que dó. Vamos voltar para o nosso vídeo aí. Acho que o churrasco não vai ter nada, hein? Vai ter nada dessa casa. Vai ter que ser em casa, churrasco, galera. Tem um boi de maneira. Vamos ver osso. Esse caminhão vai dar para nós. Vou colocar o fusquete aqui. E pau. Vem para cá, mano. Isso aqui. Aqui? Abre aí, Amos. Sim, está descendo aí. Tá, o meu de mim. Aí, ó. Cansei de andar de a pé já, hein? Pô, eu acho que é que é, mano. Tá bom. Tem uma baixada aqui. É, tem uma baixada. Olha, tem climatizador, filho. Vamos no momentinho, já. Para deixar que quimera, mano. Nossa. Mano, eu nunca matei por uma experiência, até. Mano, é a primeira vez, minha e última. Eu vou querer sair com ela nunca mais. Nunca mais. É, os caras vêm fortalecer a nós, segue eles no Insta que fortaleceu a nós. Olha, tá de boa aí dentro? Tá na caberinha. Morro. Vamos tomar água gelada aqui. Ah, mano, tá me chamando. Esse cara é foda. Travou o motor. Travou o motor, será? Caralho, travou, mano. Como você sabe? Porque na hora que você dava o trânsito só no português, ele tava travando a roda. E pior que tá com óleo, mano. Óleo, eles conferiram. Óleo tem. Toma. Que estranho, mano. Aí, galera. Vai deixar nós no próximo posto ali, porque já travou o motor do Fusquete, o primeiro rolê de Fusquete. Ó, tá laçando agora. A água gelada. Agora ferrou o rolê. Pra onde, né, vai? Pra montagem. Quero sombra só. Você quer ir no Fusca também? Não, gente. Ah, não fala sozinha. Ah, então vamos no Fusca. Mas pode? Pode. Pode. Vamos gravar o Nelson aqui, os caras dormindo, você tá ligado? É mesmo, é verdade, mano. Não sei, vai dirigir a nós. Vamos lá. Eu acho que vai ficar muito pesado. Não. Olha o louco, vai ser no caminhão. Tá querendo um rio, mano. Eu também só queria um riozinho, mano. Nossa. Deixa lá e vamos de Celta pro riozinho. Uma hora. Eu vou gravar aqui, né? Eu vou gravar aqui, eu vou gravar aqui. Eu vou também, não ligo não. Se foda. Tem que ir embora até nove horas da noite. É. Não tô nem aí. E aí, bom? Tudo normal. Ah, tá lindo essa bolsa. Olha aqui assim, ó. Ah, moça, isso não tem carona pra mim. Olha a cara dela lá atrás, ó. Ó, galera, vamos ter que terminar esse vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. No próximo vídeo eu mostro pra vocês se aconteceu alguma coisa. E aí, vai só correr a gente. E tem onde a gente vai, beleza? Então, ó, deixa bastante like. Ajuda a gente aí pra... Com o maior concerto desse Fusca que vai ser caro. Com o produto de Fusca não é barato, mano. Inscreva-se no canal de Tio dos Meninos, beleza, rapaziada? E no Instagram a gente vai estar postando tudo em primeira mão. Então, até o próximo vídeo. Falou, valeu, fui!